No castelo, onde podemos, é a palma que descansou lá. E assim, desfazam um dedo e azul, azul e mar. A rileira, encosto a cabeça, a alfada, não o deixo, o coração é importado da prece, a cabraia, eu vejo a babalda, Lisboa, que lhe ouça, que lhe diga. A luz do meu forte, que lhe diga. Seis são as caminhas, a rinda, pegando-se a volta, a procura. Que lhe diga. 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 Legenda Adriana Zanotto